Música Tudo bem, mas a gente tá bem pra gente? O que a gente faz pela gente? E eu percebi que muito do que eu usava, muito do que eu fazia, era pra suprir as expectativas dos outros. E aí eu pergunto pra vocês, cada um cria uma expectativa sobre a gente. Se a gente for tentar suprir cada uma delas, como é que a gente fica? Aonde que a gente vai parar? Então eu pensei, não, quanto mais expectativas a gente cria, mais frustrações, né? Imagina a gente querer suprir a expectativa do outro, se suprir as nossas próprias, já é difícil. Então foi quando eu busquei o autoconhecimento, hoje eu tenho um aplicativo Zen, de meditação guiada, que ele ganhou prêmios da Apple e do Google no ano passado, como um dos melhores aplicativos de bem-estar. E foi quando começou a minha busca, uma busca mais espiritual, uma busca de autoconhecimento, então hoje eu aplico isso muito no meu trabalho. E uma das coisas que mais me ajudou, gente, é a auto-percepção. É você olhar pra você e se entender dentro daquilo que você pensa, daquilo que você faz, de cada passo que você dá, todos os dias, quem é você? Por que você faz isso? Onde você quer chegar? Se perceber um pouco mais do que agir tanto no automático, no automático, como eu vinha fazendo. No livro não contou que a menina fica doente, que a outra não gosta do nariz da outra, que o voo do cara que vai palestrar atrasou, caiu uma chuva, agora a internet não tá funcionando. Isso não tá no livro, não tá na equação do livro. E são essas coisas que vão fazer a diferença. E é isso que faz você um profissional competente, tá? Então, é, strategic partners, o que que é isso? Nós aqui somos strategic partners, porque nós viemos aqui com um objetivo em comum, aprender uma das outras. Nós viemos aqui com um objetivo em comum, porque a gente quer participar de um grupo que tá afim de avançar, que tá afim de aprender, que tá afim de se melhorar, que tá afim de se questionar, de abrir novos horizontes. Então, a gente é parceiro, estratégico no outro? Com certeza. Porque eu quero aprender de vocês. Eu quero aprender de cada um aqui. Eu tenho certeza que não importa quem estiver aqui, eu aprendo de qualquer pessoa, de qualquer coisa. A gente tem que aprender. E se eu puder dar um pouquinho pra vocês também, eu vou ficar muito feliz. Porque energia tem que rolar. Não é só dar, nem só receber. Tem gente que gosta de ficar só dando. Aí depois fica vazio. A gente que é mulher, então, é bom pra isso, ela faz isso pra um, faz isso pro outro, faz isso pro outro, esquece dela mesma. E depois ela tá lá, assim, não é não? Por quê? Porque ela não recebeu. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, eu só posso dar pra vocês, mas eu preciso também que vocês estejam comigo, que vocês me dão um pouquinho também. Eu tô aqui dando pra vocês, talvez, um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, mas eu tô ganhando vocês tanta energia legal aqui. Sabe, cada vez que eu... Pra mim, é o maior presente. Eu falo sempre, repito sempre. O universo foi extremamente generoso comigo. E a minha forma de agradecer é poder partilhar com vocês, com outras pessoas, tudo aquilo que o universo me deu. Agora, eu coloco aqui no banquete. É tipo um self-service. Quem tá pronto, vem e se serve. E quem não quiser, também não precisa de comer. Não é nenhuma ameaça. Foi só uma oferta. Certo? Então, é importante isso. ...que querem ter o seu próprio negócio. Você começou 15 ou 16 anos atrás? O meu negócio... Desculpa a minha voz, mas eu tava num rolê de história de meninas. A mulher fala muito. Conta os detalhes. Mas aqui eu tô... Sou aqui. Então, o meu negócio, eu comecei do zero. Eu comecei com o dinheiro da faxina e de cuidar de criança. E eu comecei sozinha, numa salinha, sem praticamente eu. Mas eu acho que a dica é o teu comprometimento com o que tu tá fazendo. É tu ser honesta, tu te colocar no lugar da pessoa que tá precisando de ajuda. E, claro, a partir do momento que tu tem o teu comprometimento, tu vai atrás de tu te especializar também profissionalmente pra atingir o resultado que tu precisa dentro da tua empresa. Bom, então, tem que pegar o produto assim. Tem que pegar o produto assim. pra na hora que ele cair no chão e despirrar. Fazer treinamento que eu fiz, né? Como tá fazendo. Assim. Pra você limpar a sanita, você vai pegar o produto, vai pôr ali. Você vai fazer esses aqui. Você tem que ter uma classe, uma bailarina, né? Você tem que fazer o produto de cabeça. Pra limpar o espelho, esse todo mundo sabe. É o Cadete Kid, né? Tranquilo. Pra... Ou dando tchau. É com o Cadete Kid que você tem que fazer assim, mas pode ser o tchau também, porque vai ter a hora do tchau. Depois, pra você ficar fitness como eu, você tem que usar, saber usar o MOP. O MOP é assim, o principal importante pra coluna. Gente, isso é muito grave. A médica que tá aqui pode me... Sabe? Pode até vir falar. É muito, muito grave a questão do MOP. Pra mim, no caso, da E-Cleaner. é a questão de você saber usar. Se você vai usar pro teu bem, usa pra tua beleza. Já é ótimo. Sabe? Então eu... Mas isso daí eu fazia assim, 5 horas da manhã, não tinha ninguém, era só eu. Como eu sempre priorizei assim a saúde, então eu vou começar. Vou fazer todos os exercícios que eu fazia usando todos os da lenteza. Não todos, né? Porque tem uns que é... Eu explorava um pouco. Tem que sentar na garrafa, essas coisas. Então, primeiro, andar empurrando o MOP. Gisele Vint. Gisele Vint. Isso eu voltava lá na frente e eu tava com o MOP. Gisele Vint. Com classe. Com classe. Porque aí você atrapalha todo o teu corpo, sabe? A coluna é muito importante. Depois, eu vim aqui e eu ia pegar o produto, né? Então, Gisele Vint. pegar o produto, né? E... Vou fazer e depois vocês fazem comigo, tá? Um, dois, três, quatro. Essa, um, dois, três, quatro, não é à toa. Você não pode fazer esse, a junta trabalhar. Você tem que fazer os músculos trabalhar. Pra você, na hora que dá tchauzinho, eu posso dar tchau à vontade. você faz isso daqui, ó. Isso aqui tem que vir pra cima, ó. Um, dois, três, quatro. Depois daqui, é a bailarina. Pezinho, pezinho, mãozinha. Eu tô de salto, não sei andar de salto, porque eu tô treinando. Vem aqui, ó. Esse movimento é muito importante pra não dar lesão no stilingue que a gente tem aqui, que eu não sei como é que chama. Isso daqui, mudou? Mesma coisa. Esse pé não tá à toa, ele tá segurando a porta. Solta, solta o meu. Ok, tá bom. Então, eu quero fazer uma ideia. A ideia é porque eu ia falar sobre a parte psicológica da felicidade, né? Então, o que eu queria explicar, algumas pessoas aqui já tocaram nesse assunto, muitas de nós aqui temos um conhecimento sobre coaching. O que eu queria falar é da parte o que que acontece no nosso cérebro quando a gente é feliz, tá bom? Então, o momento que a gente sorri, teve um grande psicólogo, um dos primeiros psicólogos que começou a pesquisar sobre as nossas emoções, ele fez essa pergunta, ele falou, a gente rir porque a gente está feliz ou a gente fica feliz porque a gente ri? Então, essa é uma pergunta que não interessa qual é o primeiro. O importante é que um realmente afeta o outro. a Ana da Adriana. Vocês já conhecem a Adriana? Todas, gente? Manda. A maioria, né? Mas... É a amiga dela. A minha amiga. Por que você joga as horas aqui, gente? Todas? Marina, me empresta o celular aí. O Serginho me fez o pedido, não sei se vai passar, tá, gente? Pra eu falar que eu estou aqui com vocês. Espera aí, Adriana, o segundo. O que vocês acham? Vamos? Aí, na hora que eu vou falar, estou aqui com brasileiras, todo mundo dá um uuuuh, né? Provas horas. Então, vamos fazer. Espera aí. Eu podia falar que o dia vai passar, né? Vai passar quando eu voltar, porque eu estou faltando no meu trabalho hoje. Vou estar aqui com vocês. Vamos lá. Espera aí. Vou tirar o microfone. Eu vou fazer a câmera. Eu não sou muito boa nisso, mas vai... Cadê a Ju pra jantar? Eu preciso, eu vou virar aqui, ó. É assim, ó. Espera aí, agora vai. Vamos lá, rapidinho. Oi, Serginho. Oi, pessoal do Altas Horas. Eu estou aqui em Londres falando com brasileiras sobre sexualidade que vivem em Londres. Olha que galera linda! É isso, gente. Daqui a pouco eu estou aí com vocês. Beijo! 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 Daqui a pouco vai ser hoje, né? Hoje eu estou faltando. Claro. Quando você foi forte, sentir desejo, não pedia ter orgasmo, não é? Já estou vendo balançar assim, né? Então, na época delas, lá atrás, não podia, a gente não podia sentir prazer. Isso foi mudando e hoje a gente sabe que a mulher tem sim direito ao prazer, assim como o homem. E a repressão sexual muito forte também, ao mesmo tempo que dizia que mulher direita não podia sentir prazer, nem ter orgasmo, dizia que o homem, se visse uma mulher nua, tinha que ter uma ereção na hora, né? Tem que ter desejo sempre, não pode ficar cansado. Não é? Deixa eu ganhar, porque esse prêmio era pra mim. Ela falou pra mim, vem aqui agora, eu falei, não posso, tenho compromisso. Ela, não vem. Aí eu acabei descobrindo que eu tava com uma estação do lado da dela e era inevitável não ir. Então, realmente, é porque eu tinha que compartilhar minha história com vocês, superação, realmente, de vida. Hoje eu sou muito feliz com quem eu sou, eu assumi a ser quem eu quero ser e largar de ser uma mentira por covardia, tá? Isso é muito mais assim. Por que que eu choro hoje? Porque nós tivemos uma atitude. Quando nós pensamos em fazer esse evento, nós pensamos em vocês. Mesmo sem conhecê-las, muitas eu não conheço, mas nós pensamos, assim, o que nós poderemos oferecer pra essas mulheres, pra elas saírem daqui com mais atitude, com mais garra, com mais autoestima. Então, é por isso que eu me emociono. Porque eu vi em cada rostinho que vocês estão felizes. Então, eu agradeço de todo o meu coração a cada palestrante que, assim, agitária, a cada... Tanto que a gente fazia a lista de anjas, porque são as nossas anjas, são amigas pessoais. Ai, eu já quero chorar. E que trabalharam esse dia. Parabéns pelo empenho e muito obrigada a vocês. Obrigada às palestrantes, às convidadas que fizeram parte do sofá, a todos os patrocinadores, às empresas que doaram os brindes. A sacolinha de vocês está recheada. Foi feito com muito amor, com muito carinho pra vocês. Espero que vocês vão e essa semana seja diferente. Tem amanhã pra descansar, mas segunda-feira, vamos, atitude. Quase não estou... Acho que não mostrou. Não está, não está. Não está, não está. É isso.